Pessoal, hoje é a nossa enquete que nós falamos aqui no comecinho do boletim sobre o WhatsApp, umas mudanças aí que vão dar mais privacidade para quem usa o aplicativo de mensagens. Mas o que é que vai mudar? Bom, para começar, sabe quando a gente não aguenta mais aquele grupo? Quer sair, mas fica com vergonha, porque aí todo mundo vai reparar que fulaninho deixou o grupo, vai sair do grupo? Pois é, agora você vai ter a opção de notificar só quem administra esse grupo. Que maravilha, né? Essa alternativa, inclusive, já está valendo, viu? Prisco, Ataíde, que comentaram aqui com a gente, essa já está valendo. E aí outra novidade, você vai poder escolher quem pode ver que você está online no aplicativo. Ou seja, se você não quiser, ninguém vai saber se você está ou não mexendo no WhatsApp naquele determinado momento. Esse recurso vai estar disponível até o final do mês. E aí também tem uma outra novidade. Que será possível bloquear a captura de tela em mensagens de visualização única. Nada mais de print daquelas fotos enviadas para serem vistas uma única vez. Viu? Vocês aí que mandam nudes, ó. Não para mim, não é para mim, mas eu sei que tem uma galera que gosta de mandar nude. Vocês gostaram dessas mudanças? Dá tempo ainda de responder a enquete, tá? No final do boletim, nós vamos contar os resultados. Eu achei bem bacana, viu? Contando aí com mais privacidade, né, pessoal?